Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com o LGT. E aí galera, o Alanius Gump aqui com vocês, que saudade, faz tempo, tudo bom? Faz tempo né meus amigos, o Alanius não senta nesse banquinho aqui pra poder comer uns bombonzinhos pra gente contar histórias, olha só que delícia, cara de referência. E no vídeo de hoje meus amigos, vocês já sabem muito bem que foi revelada aí a nossa querida Jade nesse Combatcast desta quinta-feira que rolou aí. E além dos gameplays da personagem que foram mostrados aí, as suas variações e tudo mais, no início de cada uma dessas lutas que eles mostraram no Combatcast, tem alguns diálogos da personagem aí com o Baraka que nos deixaram bastante intrigados aí né Alanius? Muito, a gente vai conversar sobre isso já já. Exatamente meus amigos, mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos. Não vai agradar o YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, nós estivemos lá na live do Combo Infinito né, no Combatcast que rolou aí pra poder acompanhar junto com a galera lá, se inscreva no canal dos caras também gente, poder dar aquela força maravilhosa. Do Max Vianna também, da WB Games. E uma das primeiras coisas que obviamente mais chamou a atenção da galera quando mostraram a Jade foi sua aparência né cara, que ela tá acinzentada ali com os olhos vermelhos. Isso levou a galera a questionar lá no chat na hora, se ela não estaria a serviço do Geras ou até mesmo da Crônica, devido àquele final dela lá no Mortal Kombat 9, que muita gente acreditava lá que poderia ser a Crônica que havia possuído ela por isso esse sumiço até este presente momento. Mas algumas informações com base em diálogos aqui das lutas sugerem o contrário meus amigos. Vamos lá Alanius, começa aí falando pra gente sobre o primeiro diálogo meu querido. Primeiro momento ali, então a gente tem um encontro da Jade com o Baraka e ela comenta uma coisa muito interessante. No futuro você está morto e eu sou uma Revenant. O Baraka responde, prefiro o meu destino ao seu. E ela concorda, I must agree. Esse é um ponto interessante que isso mostra pra gente essa dobra temporal, onde duas linhas temporais distintas se encontram. E aí a gente sabe que essa Jade então é a Jade do Mortal Death e esse Baraka é o Baraka do passado ali, de outra linha do tempo. A gente não sabe ainda com certeza qual. A gente sabe que existe esse momento, onde existe esse encontro e isso confirma da onde a Jade vem. Exatamente, cara. E o próximo diálogo que a gente vai comentar aqui reforça ainda mais isso que a gente está comentando sobre essa Jade ser do Mortal Kombat 10. Por quê? Assim que a galera lá do Kombatcast entra numa outra luta, eles têm um novo diálogo, só que um pouco diferente. Onde a Jade fala que o reinado de Outworld deve ser compartilhado. O mais interessante é que o Baraka chama a Kitana de Kitana Khan. Que isso realmente indica aí que ela é uma imperatriz. E complementa dizendo que ela nunca teria aberto mão do reinado de Outworld ali pra poder compartilhar com uma outra pessoa. Aí a Jade vai e finaliza dizendo que a Kitana busca apenas compromisso. Ou seja, com base nesse diálogo, a gente pode perceber que a Jade, ela tá como uma emissária da Kitana aí. Ela sumiu durante todo esse tempo, a gente sabe que ela virou uma Revenant aí no meio do caminho. Mas aí, em algum ponto dessa história, né, depois que a Kitana virou Imperatriz e aconteceu tudo o que rolou ali no Mortal Kombat X, Ela voltou novamente a ser, digamos, a guarda-costas dela, né? Porque a gente sabe que a Jade é uma assassina profissional, que foi treinada desde cedo junto com a Kitana ali com o Shao Kahn. Então, cara, nada mais justo do que as duas estarem juntas ali novamente e a Jade tá fazendo trabalho pra Kitana. A última peça de informação pro lore da Jade, publicada oficial aqui no Discord do Mortal Kombat, que é o seguinte. Armada com seu icônico bastão Bo, a Jade serve Netherrealm como uma Revenant morta-viva. Como um espectro zumbi, vamos falar assim. Exatamente, cara. Isso nos leva a pensar também em toda aquela teoria que a gente já comentou sobre o Mortal Kombat 9 lá, de alguém ter possuído a personagem. E até mesmo no final da Kitana no Mortal Kombat X, né, que aparece a Jade lá em meio que fumaça, assim, parece até o gênero da Aladdin, como o Alan bem disse pra mim, que o Raiden foi o culpado de toda essa situação e tal. Em uma entrevista, o Ed Boon, ele comenta que o Raiden foi o cara que zicou tudo. O ponto é, o lance desse ser ter utilizado a Jade. Em que ponto isso acontece ali, se isso acontece ou não. E será que aquele ser realmente é a Krônica? Como muita gente tava pensando aí atrás. Eu comecei a duvidar da possibilidade dessa entidade que possui a Jade ser a Krônica, porque ela tem um design completamente diferente. Entretanto, eu gostaria de comentar aqui um aspecto de gameplay da Jade, que me fez pensar a respeito dessa nova natureza dela. Ela se teletransporta a torto e a direito, cara. Ela se teletransporta mais quando você usa os amplificadores dos golpes, né, mas ainda assim é o teleporte. Não, ela se teletransporta nos amplificadores e os caras comentaram que ela também tem teletransporte. A Jade não se teletransportava. Isso me fez refletir a respeito dessa nova natureza da Jade, porque ela não se teletransportava e ela não faz isso pouco. Ela faz isso em diversos golpes, ela faz isso no Fatal Blow. Isso me leva à ideia de que, caramba, que tipo de reverente que ela é. Isso nos leva a pensar também, meus amigos, sobre aquela entidade lá que a gente viu possuindo o corpo da Jade no Mortal Kombat 9, que todos aí achavam que era Krônica, né? Pelo menos alguns pensavam que sim. Se, na verdade, pode não ser uma outra entidade aí, cara, totalmente desconhecida pela gente aqui, fica aí essas possibilidades, cara. Mas esses poderes que a Jade tem aí agora, realmente, como a Alain nos disse, ela não tinha, cara, anteriormente. Então ela é uma Revenant, mas pode ter acontecido alguma coisa com ela nesse processo aí que deu a ela esses poderes também. Exatamente. Isso me fez especular sobre o fato da história do Smoke. E aconteceu o mesmo lance lá de uma entidade aparecer ali e a gente conta a história do Smoke mais pra frente. A história dos dois pra mim ficou muito similar, porque o Smoke era um até aparecer essa entidade. E aí depois da entidade Enendra, o Smoke mudou. Assim como a Jade mudou aí depois dessa entidade bonitona que apareceu lá no Mortal Kombat 9. Mas então é isso, meus amigos. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá aí assistindo agora. Muitas perguntas aqui, cara. Muitas teorias em cima do que pode ter acontecido com a Jade nesse processo e pra ela ter esses poderes aí. Então eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, cara, o que você acha de tudo isso. Com tudo que você viu desses trailers e do gameplay, você tem alguma teoria um pouco diferente? Compartilha aqui com a gente nos comentários, cara. A gente vai adorar conversar com você sobre isso aqui. Vai ser bem legal mesmo. A gente tá super no hype pra poder saber um pouco mais dessa história. Só que a gente vai ter que esperar até 23 de abril, porque é foda. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou da ser duas? Uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho